Olá, sejam bem-vindos ao canal Vorten para o unboxing de mais uma novidade, desta vez na área da fotografia. A Canon M5, uma mirrorless ou CSC de tamanho compacto, mas que promete a qualidade e a velocidade de uma DSLR. Na caixa, para além do corpo da Canon M5, temos os habituais manuais de instruções e certificados de garantia, uma bateria e o respectivo carregador, cabo USB de transmissão de dados e uma correia para pendurar ao pescoço. Pensada para todos aqueles que não dispensam a qualidade nas fotografias do dia-a-dia, esta Canon M5 apresenta todas as funcionalidades de uma DSLR num corpo de reduzidas dimensões, ideal para trazer sempre consigo. Para além do ecrã de 3.2 polegadas, touch e de ângulo variável, a presença de um viewfinder eletrónico OLED é um argumento de peso, que em conjunto com as rodas de controle para a seleção de cenas, ajuste de AVs e controle de diafragma ou shutter, igualam por completo a experiência de fotografar com uma DSLR. Ao nível das ligações, para além de uma saída HDMI, estão presentes entradas para microfone e comando disparador e uma ligação USB. Encaixo para a utilização de flash externo, estando no entanto disponível um flash interno, suficiente para resolver aqueles pequenos imprevistos do dia-a-dia. Esta M5 vem equipada com um sensor APS-C de 24.2 megapixels, que em conjunto com o processador Digic 7, o último da linha da Canon, proporciona imagens com baixo ruído, mesmo em situações de pouca luminosidade, numa escala de ISO que vai até aos 25.600. Tem capacidade de disparo até 7 fotos por segundo, estabilizador de 5 eixos e a capacidade de gravação vídeo Full HD até 60 frames por segundo. Apesar de pertencer à família EOS, o encaixe da objetiva desta mirrorless é diferente das tradicionais DSLR. Pode, no entanto, utilizar um adaptador de montagem que lhe permitirá utilizar todas as suas objetivas EF sem restrições. O sistema Dual Pixel CMOS AF, com 49 pontos de atuação, garante uma focagem rápida e precisa, com um acompanhamento de elevada precisão. Equipada com Bluetooth, Wi-Fi e tecnologia NFC, a conectividade entre dispositivos nunca foi tão fácil, seja para controlar remotamente a câmera ou apenas para partilhar os resultados no final. Tudo através da aplicação Camera Connect, da Canon, disponível para Android e iOS. Se procura aliar a versatilidade de uma compacta ao poder de uma DSLR, passe numa loja Vorten ou em vorten.pt. Esta Canon M5 aguarda por si. Até à próxima! Tchau! 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 Tchau!